Você sabe o que é o Flyboard? É a nova mania entre os jogadores. Confira agora, aqui, no nosso Top 5. John Terry, o xerife do Chelsea, ocupa a posição número 5. O número 4 vai para o zagueirão do Barça, Gerard Piquet. Na terceira posição, Schurli, o jogador alemão, atualmente joga pelo Wolfsburg. Número 2, mais um jogador do Barça, Ivan Rakitic. E a primeira posição vai para o meio campo espanhol, Sesc Fábregas, jogador do Chelsea. O nosso Top 5 de hoje foi pura diversão. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau! 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 Tchau!